Já tá, tá, filho Tá gravando já? Opa! Pois é, gente Pode passar, mano Pega você Pode passar Aí pega você também Bora, bora Descida da Serra das Emerências Aqui, ó Só coisa maluca Pode passar Pode passar Ou Aqui Principal P diga Aqui Da Tudo Ten Te Vamos lá Rom bags Esse dia é uma louca Vamos lá Vamos lá A galerinha de ordem da ordem descendo pra gente Esse rapazinho da frente de Petrópolis manja Galera maluca É o terreno, é o terreno, é o terreno Terreno na serra Galho na cara Galera Galerinha fazendo a caminhada aqui Galera Descida na serra das amelê Galera 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 Obrigado.